A inauguração do conjunto residencial Jardim América 2 reuniu moradores e autoridades para a entrega simbólica das chaves Na Bahia nós temos contratadas, não entregues ainda, contratadas 200 mil unidades Já devemos ter entregue mais de 100 mil, nós ainda temos que continuar com esse programa Com o programa estadual que eu também tenho de habitação, se bem que esse é mais para a zona rural De tal forma que a gente possa dar dignidade e condição de vida melhor para as pessoas A Bahia contratou muito Minha Casa Minha Vida, ela lidera o ranking nacional, mas de longe, como anunciou aqui o governador E Itabuna também, Itabuna já se contratou aqui 3.748 unidades, isso corresponde a 175 milhões de investimentos E nós aí pretendemos alcançar o final de 2014 com 7 mil unidades aqui em Itabuna contratadas Aos 54 anos, dona Ivani prepara a mudança no barraco de madeira e telhado de amianto, escorado para não cair Ela improvisou cômodos com divisórias de pano para não se sentir vivendo dentro de um caixote O velho barracão foi construído numa ladeira sem calçamento em um dos bairros mais pobres de Itabuna A minha vida é difícil, quando chove, molha ali, ó, naquele canto ali, molha a cama Eu fico sem saber como é que eu faço para me dormir Porque molha tudo, o vento de noite, a ventania e pinga tudo aqui, ó, a pingueira que sol Aí eu tenho que botar um plástico aqui na cama para poder dormir no cantinho, para poder me molhar O condomínio onde dona Ivani vai morar é completamente urbanizado Tem ruas asfaltadas e área de lazer com quadra poliesportiva O apartamento tem dois quartos, sala, cozinha e área de serviço externa Com tantas mudanças, ela já faz planos para a vida nova O governo vai me dar o cartão para me imobiliar minha casa Eu vou ter televisão, vou ter geladeira, vou ter sofá para me sentar que eu não tenho Não tinha sofá, mas agora eu vou ter Vou ter uma cama boa para mim dormir Vou ter um computador para me atender a lutar com o computador Estou feliz, feliz mesmo